É o Crocs, TKZ, é os caras mesmo, velho. Os caras time, os caras time. Bora, que da hora, que da hora. Aí, vamo aplicar as paradas que a gente conversou aí e bora, mano. Então vamo lá, vai ser você, Otsuka? Você quer ser o IGL desse jogo? Bora, posso tentar. Tá bom, vai. Caras, vamo jogar forte e meio. Eu acho que o Tisha, ele consegue punir bem esse Tisha do CT. Pega a A e roda meio. Tá, Belcão, tem um stun pra você. Rapaz, tem stun pro nome também. Pega isso aí, pessoal. Ó, tem B. Dois B. Meio também. Ó, eu mato o lobo. Que raldão, hein, Tishinha? Quando for repicar, tá CK? Pede banger, então. Repicar não é problema, pede o bagulho, tá ligado? Eu tenho duas banger indo pro centro. Tá, tá, tá. Vou te passar meu padrão aqui, tá, fô? Vou deixar o fio Cell e o fio Coisa. Essa câmera, se ninguém quebrar, você não precisa pegar a info, porque ela pega toda a info do portal, velho. Então, se ninguém quebrar, você não precisa fazer o seu spot. Eu tô contigo aqui, num cruzadinho. Se você tiver que não tá vendo o cara, eu atiro mesmo. Tem B. Tem B, guys, tá tudo bom, tá? Tem dois B, tá? Aqui veio a B. B é dos caras, guys. Tava alimentado no esgoto, tá ligado? É, esse cara é meu. Não, os três. Ó, é o Pilar. Tem a horagem. Pode estar na esquerdinha sua, Tisha, Tisha. Tem spot. Localizando. Coronar. Porrada. Os dois comeram um base. É, por isso que eu tinha medo. Dois bases, dois bases. De Bulldog ou de xerife? Poxa. Ó, depois que bater meio, tem que vir com seu B, tá? Por causa que não tem vibe. Voa, voa, céu. Raze. Vários aqui. Passou a Raze já. Cinquenta e cinco. Oitenta na Killjoy, velho. Mota do céu. 130 da reina, curou tudo. Começa a ter reina. É, é mesmo. Puni em um, tem mais um só. Mais dois cells. Oitenta na Killjoy. Boa. Boa. Último jogador vivo. Tchau, Joppa. Valeu. Tchau, tchau. Mano, 130 do homem, guys. Cara... Eu consigo fechar a B e o Bell. Eles não esperam que eu vou fazer a porcentagem colete. Então, eu jogo mais um só, guys. Bangou meio. Smokou meio, bangou meio. Rápido meio, tá? Paranoia o céu. Mais um céu. 90 da... Feche, feche, feche. Foi bem. Não, foi quase. Tô gostando de ver, mano. Comunicação tá muito boa, hein? Cês tão jogando muito mais leve aí, mano. Vou ficar mais ligado com essa play rápida deles. Eu podia ter saído, mas ele veio sozinho, mano. Porque eu tiro e perdi o zero. Viu na corda desse lado. Vai, na boca, na boca, na boca. Vai, na boca. Vai, na boca. Vai, ok. Vai, ok. Oitenta race. Oitenta race. Oitenta race. Tô meio paranoia. 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 Spike no chão. B. Abra, abra, abra. Um. Dois. Três. Bomb. Bomb. Deu a volta à esquerda. Baixo de quarenta. Comigo. Sobe um geminha. Sobe um geminha. Sobe um geminha. Resta trinta segundos. Resta um inimigo. Eita, eita. Eita, eita. Por eu, por esquerda. Nice, Bel. Tchau. Guys, vamos inverter. Belco joga ice ronde. Tisha vem ver comigo. Eu quero testar um negócio. Aí, é pra eu trocar tiro aqui. É, joga a câmera aqui, ó. Bang meio, bang meio. Bang meio, bang meio. Dois e meio. Dois e meio. Dois e meio. Três e meio. Comigo real. Ah, tem a, tem a, tem a. Tem a. Meio, meio a race. Sozinho, fofo. A perna passou morta, velho. Peguei base. A gente tem um 10, tem uma flecha. Alguém sabe onde tá o homem? Sem info do homem, guys. Pode tá furo bom. Ó, ele, ó. Ele passou o céu B, tá? Passou o céu B. Peguei a costa. Furo do bombe, Robin 120 e um plantando. Furo do bombe. Foi doop Que fortalei. O que tá ch�ou? Foi doop Que fortalei. Cara, umas carmas são de nada. P. Onde ooseky tem um 5. Vá tentar TP base. Oh. Entendeu? Qual de um? Sem apoio do garagem mesmo. Toss'avoc. Eu tinha muitas bombas. Vou limpar o bombe, tá? Hã. Ficou batal. Eu me sinto. E sei tu mas eu45'd então. Tem 4? Faz da câmera de novo, Bel, que você e o tixo, tá? Ah, tem corda vazia, tomeado. Comissão, puni. Recuei, recuei. Ah, Sky voltando, velho. Eles podem vir pra lá ainda. Acho que passou corda. É bang, vai abrir meio? Fala comigo. Quero, quero, quero. 140. 140. É, ele não morreu? Não, ele pulou, mano. Ô, rapaziada, vocês tão jogando mais ser a ranked do que eu treino, tá? Nem é, mano, aqui dá pra dar cara. Tem a, tem a, tem a, tem a. Tá rápido. Como é que a gente vai jogar o retake? Todo mundo CT, todo mundo CT. Vem CT que eu volto ao homem. Os caras da rampa, relaxa. Tô mordido, tô mordido, tô mordido. Tá quebrado? A gente vai jogar o retake. Tá lá atrás. A gente vai jogar o retake. Tá lá atrás. A gente vai jogar o retake. Ó, isso deve ficar alto. Opa. Bombe, bombe. Bombe, bombe. 80, 80. Rampa, rampa. Uh, era um solto. Era um solto, bebê. Era um solto, bebê. Era um solto, bebê. Era um solto, bebê. Eu errei o stun. Era um solto. Mais um. Mais um. Vamos voltar ao padrão? Tava dando bom? Sim, sim, sim. Bora, bora, bora. Ó, seguem o stun. Vamo, vamo bater a, vamo bater a, vamo bater a. Vamo bater a, vamo bater a. Tui o meu fio, entrou pro céu. Pra baixo do céu. Sube o céu, sube o céu, lutada. Muita coisa aqui. Três. Três, cara, B. Tá aqui? Tava a céu lutada. Tá caio. Bunga pra gente cair aqui, tá, Tisha? Vamo cair aqui? Faz isso. Três, dois, um, bunga aí. Quarta nova. Tem pilar, eu acho. Garagem e fundo bom. Garagem, garagem. Eu tenho uma jaula, calma. Errei a jaula, errei a jaula. Vou aplicar. Combo a esse, caralho. Combi a jaula. Boa, guys. Boa, guys. Errei no Sky aqui. Granada, Raze. Vai quebrar meu fio. Não quebrou. Nada B, não é fake. Nada B, não é fake. Nada B, não é fake. Bunga e meio. Vai lá ou na rampa? Mais um. Água. Quebrei. Água. Gira, 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 gira. Rapa, rapa. Rapa, rapa. Rapa, rapa. Rapa, rapa. Rapa, rapa. Tô no fio, tô no fio. Vara ele, vara ele. Ó, eu vou socar direitinha, tá? Soquei direitinha. Não, não vai pra direita. Caramba, guys. Tão jogando muito. Boa, Tsuka. Que isso? Que bala. Essa aqui não falha, guys. Infelizmente não falha. Contato B. Seguinte, o que vai acontecer, tá? Provavelmente o homem deles é ruim só dessa. Vai ficar estrifando daqui, ó. Vamos com o contato B. Chegar na boca, eu estudo a dash na boca dele, tá? Hell, hell. Três aqui, três aqui. Para, para, para. Três aqui. Volta, 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 volta. Céu, já chegou a corda. Já chegou a Sky. Sky e Cell também. Quatro. Três aqui comigo, Wes. Tô ganhando tempo. Tô ganhando tempo. Três comigo. Matem Cell. Boa, três comigo. Eu não tô com nada, sem stun, sem nada. Peraí, peraí, peraí. Peguei. Tem um B, tem um B ainda, tem um B. Calma, é pra A. É pra esse aqui, é pra A. CT, CT aqui o Joy. Boa. Peguei. Deixei uma câmera, tem um B, eu acho. Base, base, um pelo menos. Guys, quase CT defesa. Essa é um inimigo. Três. Base. Tá apontado pro céu. Boa, guys. Puxa aqui, puxa aqui. Puxa aqui. Puxa aqui. Puxa, eu vou stunar então. Calma, calma, calma. Meia comigo, meia comigo. Tumei. Tumei. Não tem, eu não tenho isso no meio. Tumei. Vem na trade, vem na trade. Tô com você, tô com você, tô com você. Tumei. Três, dois, 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 dois. Três. Parceria muito, velho. Pode ter Cell, calma. Vai com aí. Espai. 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 Espai para o jogo não jogar. Não pegou, não pegou. E no costo do homem. 110 ele saiu. Ele pode nem correr, viu? Peguei. Ah, tô ligado. Ele já tá bom, ele tá plantado fechado. Tá, clicou. Pode ter que fazer na metade. Botei. Faz um round mais objetivo. A gente tá jogando o Zeco, tipo, muito espalhado. Porra, Lalau, mano. Seria verdade, seria verdade. Foi o Nilba já. Cinei rampa. Olha, olha, olha. Vamos já. Põe aí, B. Toma, ajuda. Tá fudido. Placa, 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 placa. Quebrei, quebrei placa. Entrei. Mais um. Volta, 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 volta. Voltei. Peguei, peguei. Vem a minha, vem a minha, vem a minha, vem a minha, vem a minha. 15 segundos, 15 segundos. Ai, TCK! Joga difícil. Boa adaptação. Reina deu o cover em cima. Peguei um. Três aí, quatro aí. Um. Um. Mais um Cell. Ah, velho. Que tal, velho. Tem ult. Consigo explotar o Cell B. Acabou, velho. Fica no pen. É um Cell B. Fica na frente, vai ebd. Croce! Pira, pira, pira. Quarenta da Hiss. Um消per. Há,uerdei. Falei. Fadei fechado. Oh! Toiei fechado. Mufor! Um enemigo resta. Menos quarenta. Você tem caído. Nossa, gente. Boa. Vou socar a esquerda pra limpar a esquerda Vou jogar a mesa, cara Matei A Eu intei e luto Eu intei e luto, velho Tá em choque Ai, já tem um bomb, dois bomb Não tem smoke, cara, não tem smoke não Tentei pegar uma vantagem Não posso ter gol não Oxe Meu Deus do céu, velho Popswing Figuei Figuei Pai no céu, mano, tem mais dois Dois, 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 dois Dois, 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 reine Lomi Reine Lomi, baixe Ah 40 só, 40 da reina Mais um céu Muito obrigado Tô ganhando uma vantagem Tô ganhando uma smoke, mano Sim Essa é muito esquisita, nada, não quero nada Mas contato de zero zero, vamos avançando de walkie Bota o minus três, bota o minus três Se ele der as três Virou, virou um É homem Skyhaze lá Não passou, não passou Não, está aberto, tira a cara também Vai com missão B Não, é que o Bell que falou, furou, furou Não dá pra saber onde era, tá ligado Guys, deixa eu passar a tática Puxar por baixo, vem Puxar por baixo, os caras estão oferecendo pouco perigo Passou o bomba aqui o Joy Passou o bomba aqui o Joy Estou cego dos olhos Vamos convencer, está comigo? Como você está comigo? O cara está esfriado, matando Furou o bomba comigo Furou o bomba comigo, dois bomba comigo Sky e... Tá Isso aqui aí? Eles podem estar parando para o chão, viu? Com alguém na frente Raba, raba, raba Raba, raba